Salve rapaziada, mais um vídeo em cima do canal, tô trazendo aqui minhas configuração, velho, vocês pediram muito, vocês pediram muito aí, foi pessoa no Instagram, aqui mesmo no YouTube, tá ligado? É, muita pessoa pediu, então vou trazer, tá ligado? Mas é coisa rápida, tá ligado? É, não é muito segredo, mano, é... Não mudei muito os botões, tá ligado? É tudo padrãozão, só o gelo, mochilha, essas coisas aí que eu mudei, tá ligado? É, aqui na velocidade da perspectiva é 3, tá ligado? Eu deixo no 3, é... O mouse, eu deixo... A setinha eu deixo no mouse direito, eu deixo no botão direito, tá ligado? Pra quem não sabe, veja aí a configuração, eu acho melhor ir na configuração mesmo do jogo, pra mostrar pra vocês. É, aqui na sensibilidade, no geral, eu deixo 24, RedDot 28, 12x38, com a X, é deixando no 47, tá ligado? É, dá problema, não importa, porque é... Ah, nem uso. É a configuração, apesar do que não tem nada demais, tá ligado? O bagulho simples, preciso, né? Padrão... É... O HUD personalizado aqui... Mano, é tipo, não muda muita coisa o HUD, só muda que... E buga menos, tá ligado? Eu deixo... Pazado, tá vendo aquele botão ali embaixo? Mano, deixa ele mais... Mais... Nojo possível do da vista, tá ligado? Porque buga menos, tá ligado? Mas não importa se quiser, porque eu trago um vídeo como bugamento. Não bugar tanto, assim, o Locktops, eu trago. É que é coisa padrão, apesar do... Padrão, padrão, padrão... Vou colocar mais pro lado aqui, peraí. Aqui eu ligar o chat, eu deixo no 5, desligar no 6. É... Nem importa isso mesmo, tá ligado? Porque você vai e liga a setinha e vai lá e desliga mesmo. E liga e pá... É... É... Aqui no jogo, eu acho que já mostrei tudo que tinha pra mostrar, eu acho. Agora vamos lá na velocidade do ponteiro. Bom, rapaziada, aqui na velocidade do ponteiro... No meu tá a velocidade do cursor, né? Mas é... É no ponteiro que o meu Xiaomi, então... Assim lá, vamos lá. Fala mais diferente, padrão. É... No velocidade do cursor... Cursor... Vou lá ver no velocidade do ponteiro, vamos começar. Velocidade do ponteiro aqui, padrão, eu deixo no 6, mano. 6 ou 5, mano. Acho que é 6, mano. É, eu deixo no 6. É... Se eu tiver errado, eu coloco no comentário aí, me desculpa mesmo, que... Eu não lembro, padrão. É... É, eu acho que é 6. É, então... É... Eu deixo no 6 aí, e vamos lá pra DPI, né? Rapaziada, aqui na DPI... Mano, não tem muito segredo, tá ligado? Não é isso. Vou ter que mostrar. Bom, aqui na DPI... Peraí, deixa eu ver quanto que é padrão mesmo que vem do seu... 320. Tá bom. É, aqui na DPI, rapaziada, não tem muito segredo, não. Eu deixo no 360, porque no 320 eu me sinto mais desconfortável pra puxar a capa, tá ligado? Então eu aumento um pouquinho, tá ligado? Não deixo muito alto, senão eu não consigo... Me prejudica, tá ligado? Na movimentação, tá ligado? É, aqui na DPI, rapaziada, não tem muito segredo. Eu…